Música Então a palestra é sobre Clients Inteligentes com o SimpleRest Client que é uma biblioteca que eu desenvolvi para a gente construir clients para consumir APIs Bom, falando bem rápido sobre mim meu nome é Alisson sou de Capina Grande, moro na Paraíba há 4 horas daqui, de ônibus sou desenvolvedor Python e Go atualmente eu trabalho no Allist e se vocês quiserem saber endereço de GitHub, YouTube, etc tem esse link aí do about.me barra Alisson tem todos os links lá falando um pouco sobre o Allist nós estamos contratando lá programadores Python, Elixir e Go o trabalho é remoto então você não precisa morar em Curitiba para trabalhar para o Allist e eu trabalho, tem pessoal que trabalha de Recife pessoal que trabalha de Curitiba também e na Paraíba tem eu lá em Campina Grande e quem tiver interesse em se inscrever tentar uma vaga tem esse endereço aí do 99jobs pode também conversar com qualquer pessoa que tem a camisa do Allist que a gente tem flyer, adesivo, etc. bom, então o intuito dessa palestra é consumir uma API então como exemplo eu utilizei essa API do Star Wars não sei quem conhece essa API é bem interessante, é uma API REST para você consumir informações sobre os filmes de Star Wars então se você clicar nesse endereço aí você vai ter lá o link bonitinho com toda a documentação dessa API então como é que você faz aqui são os resources que você tem disponível então você tem informações sobre os filmes sobre os personagens, planetas enfim, tudo mais é bem completo e bem interessante a outra opção seria a API do Pokémon mas eu achei a do Star Wars melhor para fazer achei mais simples a do Pokémon tem muita coisa bom, então eu não sei se vai dar para ver está dando para ver aí atrás? de boa então como é que seria um Hello World para a gente consumir uma API? como é que a gente faz? não está dando para ver? está pequeno? beleza, então o Hello World para você consumir uma API a primeira coisa que você vai fazer é usar a biblioteca Request acho que tem outra biblioteca nativa do PAT chamada RLLib mas eu não conheço ninguém que use essa biblioteca hoje em dia vem na standard lib do Python mas o Request é muito melhor do que você usar a URL Lib então basicamente você tem o endereço que você vai consumir então eu vou pegar informações sobre os personagens lá do Star Wars e você faz um response que chama request.getapi o URL e nesse código aí eu faço uma interação tipo eu pego os resultados e printo o nome dos personagens tipo o resultado é paginado não vai fazer o print de todos os personagens mas dá para a gente fazer aqui um exemplo dá para rodar aqui tá então você executou o código em Python ele foi lá e imprintou lá o nome dos personagens o primeiro é Luke Skywalker e por aí vai vou voltar aqui bom então esse é o Hello World é o código mínimo que você faz para consumir uma API e fazer alguma coisa com o resultado dela agora usando assim caiu quem conhece assim caiu beleza então vocês sabem que não dá para usar o Request você tem que usar uma biblioteca que use assim caiu basicamente a gente usa a HTTP que é a biblioteca mais famosa para você fazer requests com assim caiu e aqui ficou um pouquinho mais complicado mas não tão complicado assim basicamente você tem que ter um event loop lá do assim caiu que você importa não funciona aqui beleza que você importa logo em cima você importa o IO HTTP e aí você tem duas corrotinas você tem uma corrotina que você carrega os personagens e faz a mesma coisa que o código do Request faz para printar na tela e você tem outra corrotina aqui que é o main que vai ser executado pelo loop lá na última linha ele faz loop você vai rodar até completar essa corrotina e aí ele vai executar isso aí e vai printar o resultado então dois exemplos usando o fluxo normal, síncrono usando o request e usando assim caiu então beleza você conseguiu consumir um endpoint conseguiu pegar lá as informações dos personagens mas a gente precisa de algumas features para deixar a coisa mais inteligente então duas que eu posso citar é você tem controle de timeout então tipo você quer fazer uma requisição mas você espera que ela responde até tantos segundos você não espera que ela demore tanto para responder então você coloca um limite nas requisições que você vai fazer e outra coisa é controle de exception então se você faz uma requisição e você retorna o código 400 era bacana que eu levantasse um exception dizendo ó ocorreu um not found ou se eu tentei enviar alguma coisa e recebi um status 400 era legal que subisse um client erro e coisa do tipo então dá para a gente fazer uma refatoração aí deixa eu abrir aqui que eu acho que vai ficar pequeno então esse seria o código do hello world e do request refatorado então eu coloquei eu criei uma classe API então essa classe você tem a URL base porque eu não preciso ficar repetindo essa mesma URL a mesma URL base para todas as funções que você vai chamar eu tenho um controle da seção do request para ele usar a mesma seção para não precisar subir outra seção do request e eu tenho um controle também do timeout então consigo fazer esse controle aí eu criei esse método esse método com underline no início para sinalizar que ele é privado ou seja, você não deve chamar esse método diretamente mas outros métodos devem chamar ele e nesse make request você tem lá a mágica então ele faz a conexão se der algum erro de conexão ou timeout eu subo uma seção chamada client connection erro se o status que eu recebi na resposta se ele é um client erro eu subo um client erro e por aí vai então nesse make request eu consigo controlar tanto o timeout quanto levantar as seções necessárias para deixar o processo mais inteligente e aqui no final eu criei dois métodos que é um get people que ele vai fazer a mesma coisa eu vou pegar a lista lá dos personagens aqui eu coloquei uma paginação opcional então eu posso pedir a página 1, 2 e 3 e sair printando vários personagens e embaixo o people detail que aí eu pego o detalhe de cada personagem eu pego o id dele e carrego o detalhe daquele personagem e todos eles usam um make request então tipo eu criei um método que é chamado por vários outros métodos então você evita ficar repetindo o código vou executar ele aqui não, peraí beleza, esse é o mesmo código que eu mostrei ali no VS Code e aqui você tem a execução dessa API então eu importo a API aqui em cima e aqui eu tenho três funções eu tenho uma função chamada get people que ele vai fazer um range da página 1 até a página 10 e vai fazer a mesma coisa que eu fazia antes printar o nome lá dos personagens eu tenho outra função chamada get Luke que o id 1 é do Luke Skywalker então ele vai pegar o people detail passando o primeiro id e vai pegar as informações do Luke Skywalker e aqui embaixo um 404 só para mostrar como é que seria o tratamento de erro eu tento pegar um id que não existe 9999 e aí ele vai explodir um client erro para mim e aqui no final eu chamo as três funções vai printar um bocado de nome aí porque ele vai carregar das páginas beleza, printou os nomes pegou aqui a informação do detalhe lá do Luke e aqui a informação de erro deu um client erro, status code 404 e o detalhe que foi retornado da API beleza então a gente já tem um código bem melhor do que o que a gente tinha antes já tem controle de timeout controle de exceção e etc só que aí seria mais interessante ter outras features então seria interessante eu ter um controle de cabeçalhos globais que é bem comum quando você trabalha com API você tem autenticação ou via token ou via OAuth 2 então é interessante que você sete o cabeçalho na API e esse cabeçalho seja usado por todas as outras os outros ressources que você vai chamar também é interessante que ele faça o encode e o decode de JSON então é muito comum que a gente trabalhe com API em JSON então tipo se a resposta vem com content type application JSON já é interessante que o próprio cliente ele converta isso para um dicionário já não precisa fazer esse passo ou precisa fazer um response.json ele já faça isso automático para mim e o mais importante que trabalhe com tanto o request quanto a eu HTTP então trabalhe tanto com paradigma normal síncrono quanto assíncrono então foi aí que eu criei essa biblioteca que é o Python Simple REST Client na verdade é Simple REST Client só o nome da biblioteca então falando bem rápido a biblioteca é bem até pelo nome é bem simples você tem três coisas que você precisa saber para trabalhar com o Simple REST Client são três conceitos é o conceito de API o conceito de resource ou seja um API tem tem vários resources e aí esse resource pode ser tanto o resource síncrono ou assíncrono e um resource você tem actions que esse resource chama beleza? então falando um pouquinho sobre resources e actions então como é que você define uma action? acho que dá para ver né? então aqui eu estou definindo uma action que carrega informações lá dos personagens então uma action nada mais é do que um dicionário simples actions e que cada cada chave que você tem é uma é uma action você tem uma action e essa action tem outro dicionário dentro que aí você define um método e a URL que essa action vai carregar no caso dessa URL você não precisa colocar aquela aquela URL base né? que é swapi.co barra API não faz sentido você usar porque a própria API já vai carregar isso ele vai juntar as duas URLs para você então eu tenho três actions para esse resource eu tenho uma action chamada list que vai carregar o barra people eu tenho uma action chamada retrieve que vai carregar barra people e aí eu coloquei um placeholder aí que aí eu passo um argumento por exemplo um e aí ele carrega barra people barra um beleza? e o schema que é o JSON schema que é da própria API deles e o resource você define dessa forma você tem o people async resource que herda de async resource e o people resource que herda do resource normal e aí você define só as actions só isso para não repetir nos dois aí por isso que eu criei esse people actions aqui em cima que basicamente eles vão acessar a mesma coisa e fora isso você tem resources mais actions e aí você tem um conceito de API o que é um API? um API é é um é um você instancia a classe API e chama API.adresource só isso adresource você dá um nome para esse resource o nome desse resource vai ser people e esse resource e esse resource e a classe que você vai usar para esse resource people é o people resource que eu criei anteriormente mesma coisa para o assíncrono então eu criei eu criei duas funções aqui o get API instance que vem o o API normal para você usar usando requests e o async que aí você pode usar com um assíncrono basicamente é isso resources actions e você tem um API que você adiciona um resource nessa API e aí eu vou mostrar como é que você executa isso aqui então no início eu instancia minha API usando a função que eu criei e aí é muito parecido com o exemplo anterior você tem três funções get people tá então aqui você tem API ponto o resource name que você definiu ponto a action que você tem naquele resource então você tem API ponto people ponto list e aí eu passo os parâmetros que eu quero carregar a página 1 por exemplo no caso aqui ele vai pegar da página 1 até a página 10 e aqui eu faço a interação eu tenho um response ponto body e ele como a resposta é em json ele já converte para um dicionário então eu não preciso fazer response ponto json o response ponto body já vai estar transformado no dicionário porque a resposta é um json e aqui eu faço a mesma coisa print e vou printar o nome dos personagens aqui a mesma coisa só que em vez de ser people detail eu vou chamar API ponto people ponto retrieve e aí eu passo o ID do personagem que eu quero pegar e depois eu vou printar o response ponto body e aqui como funciona tipo o tratamento de acessão API ponto people retrieve um ID muito alto que não existe ele vai dar o client erro e aí eu vou fazer o print desse client erro e aqui a mesma coisa chamo os três tá printando aí os nomes dos personagens printou o Luke Skywalker e aqui você tem o client erro aqui esse client erro ele é bem mais completo do que o outro vem com bastante contexto e aí o exemplo o exemplo usando o async tá parecido com o anterior aqui eu criei uma função get people tá que ele é uma corrotina então ele você vai esperar o api.people.list você vai usar o await lá então ele vai esperar vai printar os resultados na corrotina get people o que é que eu faço eu crio várias tasks então eu crio eu quero que você pegue da página 1 até 10 coloco nessa lista e uso esse await aqui o que é que ele vai fazer ele vai fazer isso tudo aqui em paralelo então ele vai carregar da página 1 a 10 não vai fazer um por um como a gente faz com request ele vai fazer tudo em paralelo paralelo não em concorrência que é o nome mais correto para fazer isso aqui eu tenho o get look e o get 404 mesma coisa a única diferença é que aqui eu vou chamar cada um dessas corrotinas e aqui eu coloquei até o comentário que eu posso simplesmente chamar todas de uma vez só e vai sair um print muito maluco aí na tela mas vamos executar primeiro do jeito que está aqui foi bem mais rápido a da paginação porque ele fez ele fez tudo de uma vez só e aqui você tem o a exception e Luke Skywalker então vamos mudar um pouquinho aqui fazer tudo de uma vez só então aí você tem a loucura printou o Luke Skywalker no meio do print do nome dos personagens porque ele fez tudo ao mesmo tempo usando assim caiu então vou mostrar vou abrir uma instância aqui do IPython só para mostrar algumas coisas mas no básico é mais ou menos isso aí só mostrando aqui alguns exemplos está dando para ver? como eu sou burro não sei dar o complete aqui tá? instanciei minha estou já terminando só instanciei aqui minha API e aí eu posso saber quais são os resources que eu tenho nessa API no caso no código que tem lá ele está bem mais dá para terminar só um minuto? então então aqui no código que está lá no GitHub ela é mais completa então ele tem todos os resources então aqui você tem filmes people planets etc então você consegue ver quais são as actions que você tem em planets por exemplo e aí consumir a API usando as actions então você com o API .getresources você vê os resources acessando o resource você vê as actions e aí você consegue fazer o consumo das APIs beleza é isso desculpa aí pelo estouro do tempo e aí e aí porque o eu 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 Legenda por Sônia Ruberti